Música Pra começar vocês vão precisar de uma cesta bem bonita Essa minha tem o tamanho médio e vocês encontram em qualquer lugar que vende produtos de artesanato Ela custou por volta de 15 reais e eu comprei na Kadeg Vocês vão precisar de papel de seda na cor da sua preferência e papel celofane Depois vamos pegar o papel de seda e dar uma pequena amassada com muito cuidado pro papel não rasgar Porque ele é muito fininho Depois que ele estiver amassado vou começar a encaixar na cesta aleatoriamente Mas tentando cobrir todo o fundo Música Em seguida vamos colocar na cesta o papel celofane Mas sem amassá-lo Música Comprei algumas cervejas de várias nacionalidades e diferentes Em um lugar onde só vende cervejas desse tipo Pra degustação Cervejas que a gente não encontra no mercado Nesse lugar eles já prepararam a garrafa com essa rodelinha em volta de proteção Então as minhas garrafas vão ficar bem protegidas na minha cesta Comecei colocando aleatoriamente as garrafas maiores atrás e as menores no meio Pra finalizar vou colocar um lacinho preto pra dar aquele ar de presente, sabe? E assim ficou pronto Um presente diferente que eu tenho certeza que meu pai vai adorar E que não me deu trabalho nenhum de fazer Música 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 Música